Corre Bruno, corre Bruno, corre Bruno Hey Elias Naga, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Galera, é o seguinte mano Como vocês viram, eu postei no Instagram esses dias Tava entrando mais um membro por Caçadores de Lenda E o cara tá aqui comigo, já participou de alguns vídeos Vários vídeos ele já participou, queria muito, muito entrar Mas galera, vocês sabem que pra entrar nos Caçadores de Lenda Tem que ter a prova de fogo né Então hoje galera, ele vai na Lenda da Velha Sangrenta Isso mesmo senhoras e senhores Ele vai ter que passar uma noite lá, essa vai ser a prova de fogo dele Ele tá aqui ó Opa, salve galerinha Brunão, e aí, tá na coragem mesmo? Tô na coragem, já tô aqui, já vou começar meu vídeo daqui a pouco Gente, passa lá no meu vídeo e no do Elias aí que vai ser foda É nóis galerinha Galera, o desafio vai ser o Bruno passar uma noite na Lenda da Velha Sangrenta A gente já montou meio que uma estrutura pra ele fazer fogueira Galera, você trouxer as coisas pra você montar acampamento? Sim, eu trouxe Ah velho, então eu sinto muito Galera, o desafio vai ser ele passar a noite Uma noite aqui Uma noite aqui galera Daqui a pouco a gente vai começar a trilha lá Eu vou explicando pra ele algumas coisas Esse é o desafio galera Se você quer ser um caçador de lenda Te desafio a passar uma noite aqui Vai acompanhando o vídeo aí Galera, a gente vai iniciar nossa expedição O Bruno já tá ali Bom, eu trouxe a lanterna Vou ter que deixar com ele Mano, já vai devagar velho Ó, já tem um buraco aqui mano A mata fechada Você me ensina a editar eles? Você comprou um computador? Cupcut, eu edito o celular O bagulho tá aí foda gente Olha aqui como que tem a bagulha festa fechada Galera, e não escureceu ainda hein Olha esse cenário Aqui tá rindo a corrente Essa é louca Não tá sem rádio passar no entente aqui Aqui tá rindo Aqui tem umas coisas Olha galera Tá jantando É isso Galera, aqui é a entrada Brunão Você tem certeza velho? Eu tenho certeza Eu vou participar Você tem certeza Bruno? Tenho Galera, a partir de agora Eu não sei mais o que vai acontecer Obviamente que eu falei que vou deixar ele aqui A noite Mas Ele vai ter toda uma estrutura Eu trouxe algumas coisas Trouxe alguns aferramentos Já estão lá em cima A gente vai tentar provavelmente fazer uma fogueira Então Vai acompanhando aí Vai acompanhando no meu aí também Que o bagulho vai ser louco aqui Olha gente Como que o caminho Olha o caminho Que ser louco O bagulho tá ficando escuro demais Olha ele Você tem certeza que Que é isso aqui mano? Que é isso aqui Olha lá o bagulho mano Ixi Esse bagulho tá estranho Olha Escuta 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 Cara, não sei se eu vou te deixar com essa lanterna não, cara. Galera, é muito macabro isso daqui, galera. Ô, Bruno, despega, Bruno. Despega, mano. Não é, pô. Você não veio aqui ainda, né? Nessa lenda. Não é, pô. A última vez que eu vim aqui, eu tava com toda a equipe. A equipe tá meio subidinha do canal, mas vai ter várias pessoas agora. Gente, se vocês quiserem participar aí, gente, fazer a prova de fogo, é só comentar aí, que nós vai estar vendo se vocês não querem participar ou não. O bagulho tá foda, né, Elias? É, aqui é o clarão. Vai ser assim. Na raça. Chegamos no clarão aí, galera. Chegamos no clarão agora, onde a gente vai ficar. Então, aqui, ó, daqui a pouco. Daqui a pouco aqui vai ter... Vai virar um brilho. Vai virar um brilho aqui, gente. Vai passar um brilho aqui, gente. Vai passar um brilho aqui. Vai passar um brilho aqui, gente. Vai passar um brilho aqui. Ó, isso aqui, cara. Nossa. Vai vir, mano. Vai passar um brilho aqui. Galera, vou tá dando um corte no vídeo aqui. a gente vai pegar a leia, pegar as madeiras aqui, ó, pra fazer a fogueira, beleza? Brunão, vamos pegar as coisas aqui? Vamos pegar. Bora? Bora. Olha, o Iliano já tá aqui no meio da mão. Galera, daqui a pouco a gente volta, provavelmente vai estar escuro já. Vai estar escuro. E aí a gente arma a fogueira. A gente arma a fogueira. Olha a arma aí, ó. Galera, já pegamos algumas... Olha como já tá escuro, ó. Quer ver, ó. O Bruno tá ali. Ó, vou apagar, ó. Ih! Aqui, ó. Já pegamos algumas coisas aqui. Mas só isso aqui dá pra você passar a noite, mano. Ó, vamos pegar mais lenha. Ó, fala o seguinte. Vai por aqui, ó, que eu vou descer. Eu vi umas lenha ali no meio do caminho. Beleza? Cuidado aí, mano. Caramba, velho. Galera. Deixar o Bruno aqui, mano. Pegar mais... Pegar mais lenha. E aí, ó. Ops. Isso aqui é macabra. Meu Deus do céu. Tá, tá. Não tá lá em cima, não. Ó. Tá lá. Caraca, que medo. Meu Deus do céu. Que medo, ué. Olha. Não tem nada aqui. Ô, tá difícil achar lenha aqui, hein. Tô procurando. Bruno. Tá difícil, hein. O que é aquilo ali? Bruno! Bruno! Tá vindo alguma coisa ali? Tá vindo alguma coisa? Tá vindo alguma coisa? Tá vindo alguma coisa? Corre, corre, corre. Corre, corre pra lá, corre pra lá. Meu Deus do céu. Galera do céu. Tinha alguma coisa vindo ali. Eu vou fazer o Elisa aqui, mano. Certo, velho. Oi, Elisa. Oi, eu vou colocar uma coisa de boa, mano. Que inviável. Caraca, velho. Ele tá perdido. Ah, como? Eu não sei. Caramba. Mano, o Elisa não está perdido aqui, mano. No meio do mato. E agora? Olha o que tá. Ai, velho. Tô indo pra caralho, velho. É louco. Olha, tá vendo? Cara, e agora? Tinha alguma coisa lá, velho. Tinha alguma coisa lá, mano. Vixe, agora? Tinha alguma coisa lá. Vamos um pouquinho mais pra lá. Bora. Nossa, que louco. O Elisa acabou. O Elisa acabou de ver uma coisa aqui, mano. Você sabe o que que viu, Elisa? É. Sabe? Mano, o Elisa viu alguma coisa aqui, gente. Eu não sei o que que é, mano. Deixa eu ficar quietinho. Abaixa aí, gente. Abaixa aí. Ele sabe se a coisa vindo, mano. Está escondido. O Elisa, o que que é que ela é ali, mano? Oxi. Oxi. Ué. O que que é aquilo? A criança acendeu sozinha, mano. Olha lá. Vixe, Elisa. Que poeta, mano. Oxi. Mano do céu. O que que é aquilo lá? É ali, mano. Nossa, tem uma conversa ali, rapaz. Galera do céu. O que que é isso? O que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Nossa, me arrepiei toda agora. Me arrepiei toda agora, gente. Meu Deus. O Elisa não tinha que ficar aqui. O que que é isso? Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Cuidado. Isso aí não está no script, não. Mano, taca essa boneca no fogo, velho. Não, vamos tacar. Taca essa boneca no fogo, pô. Olha, mano. Não, taca essa boneca no fogo. Um vestido aqui, Elisa. Ai, caramba. Que que é isso? Olha. Mas acabou de ver. Do nada acendeu a fogueira. Meu, tacar essa boneca no fogo? Não, vontade, velho. Essa boneca, mano. Não dá, mano. Não, pô. Vamos jogar essa boneca fora, pô. A boneca aqui, mano. Não, vou jogar fora. Vou jogar fora. Vou pegar isso daí. Tacar no fogo. Caramba, será que pode relar a mão nisso, velho? Olha isso, boneca. Não dá, não, gente. Não joga no fogo, não. Joga no fogo, não, mano. Não, vou dar. Eu vou jogar, eu vou jogar. Joga essa boneca lá, mano. Vou jogar lá embaixo. Vamos aproveitar a fogueira aí, gente. A fogueira tem no fogo. Isso é louco. Isso é boneca aí, mano. Isso é louco. Mano, já que tem a fogueira, vamos pegar mais lenha, né? Que que é isso aqui? Vamos jogar mais lenha. Nossa, o que que é isso? Olha. Vamos jogar aí, gente. Vamos fazer um bagulho aqui decente, jogar esses bagulho aí, mano. Hoje o bagulho vai ser foda. Deve que passar 24 horas aqui. Nossa, olha o bicho daqui. Nossa, o que que é isso, velho? Vamos procurar mais lenha. Vamos procurar mais lenha. Vamos pegar mais lenha aqui. Caramba, mas quem será que acendeu aquela fogueira, velho? É só a fogueira, mano. Olha, mas não é daquinha aqui. Caramba, velho. Vai gravar, vai gravar porque ele tava... Ô, vai na manha, vai na manha, meu. Vai na manha. Vai na manha. Vai na manha. Não pode ser. Pega, pega, Bruno. Pega, Bruno. Pega, Bruno. Caraca, velho. Caralho, mano. Não é possível que essa boneca tá aqui de novo. Não é possível que essa boneca tá aqui, mano. Olha, ele ia estar no meio do nada, mano. A boneca voltou, mano. Olha lá, cuzão. Galena do céu. Não é, mano. Tá dentro de roupa de criança até. Você viu que tinha uma roupa de criança no caminho? Tinha. Não, mas fica aquela ali correndo ali no marco, viado. Aonde? Aonde? Acabei de ver alguém passando ali, cuzão. Cara, eu tô muito assustado. Vambora, velho. Não é possível que essa boneca vai estar lá do outro lado de novo, não. Vambora, vambora, velho. Não é possível, velho. Caramba, mano. A boneca tá lá. A boneca tá lá, mano. Mano, a boneca tava lá, velho. A boneca tava lá. Não é possível não, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mano. O que é aquilo? O que é aquilo ali, viado? O que é aquilo, mano? Parou? Vamos correr, viado. Não, viado? Tá vindo? Não está vindo atrás de nós, viado. Olha lá, lá. Corre, cuzão. Corre, Bruno. Corre, Bruno. Corre, Bruno. Corre, Bruno. Sumiu, sumiu. Galera, o que era aquilo, galera? O que era aquilo, velho? Vamos sair fora, Bruno. Vamos sair fora, velho. Sai fora? Sai fora, sai fora. Mano, a boneca aí, velho. Puta que lameira a boneca aí, velho. Vou bola, vou bola, vou bola. Vou bola, Bruno. Vou bola, Bruno. Vou bola, Bruno. Vou bola, porra. Corre, cuzão. Olha passando ali, ó. Olha passando ali, ó. Olha passando ali, ó. Vou pra cima de novo, velho. Vou pra cima. Caramba, velho. Mano. Nossa, Elias. Mano, aquela boneca tá... Mano, olha aquele cara... Oxi. Oxi, mano. O que é aquilo ali, mano? Oxi, mano. O bicho tá correndo, velho. Corre, corre. Corre, Bruno. 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 Já que porra é aquilo ali mesmo. Caraca, velho. Caralho, velho. Oxi. Galera, deixa o like. Comenta, compartilha pra geral, mano. Vamos sair daqui, Bruno. Vamos sair daqui, Bruno. Gente, compartilha aí. Deixa muito like aí. Já leva, do céu. Fui. Fui. Música Tchau